Shai usou o deboche para cima do Lucas, sabe que o argumento está acabando, então ele usa o deboche para tentar fazer com que o Lucas perca a cabeça e dê motivos reais, dê motivos reais mesmo, para que o Lucas perca a sua razão. Vamos para mais um vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Cara, o Shai está ali em um pacote muito ruim de pessoas que sairão com uma rejeição muito forte, se liga nesse vídeo agora. Falei exatamente isso, eu lembro as palavras que eu falei para você, eu falei, você vai para cima da mina, quem esticou a perna para chegar perto do meu rosto foi o senhor. Mas claro, você me peitou, me peitou. Porque eu não preciso levantar para fazer isso, eu preciso abaixar para conversar com você. Então, seguinte, seguinte, eu claro, eu estou fazendo o deboche com você, filho. Olha, obviamente, porque você é uma pessoa. Nossa, esse Shai aí, meu, vou te contar. Está vendo? O cara usa deboche, não quer que o Lucas perca a razão dele, mano. Porque se fosse eu, já teria mil e um motivos para começar a gritar e fazer o show que o Lucas sabe fazer. O Lucas consegue ali fazer o show que a galera gosta. Não é do tipo de pessoa que perde a cabeça e perde a razão, né? Por exemplo, a Kali, de jogar café na sua melhor amiga, a Jaqueline, no caso. O Lucas não, o Lucas é um cara que ele fica doido, tem aquele show, né? E a gente gosta de assistir, não perde a sua razão, né? De pique cariuxa, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like. Dê sua opinião, você acha que o Lucas ou o Shai estão certos? Lembrando que essa discussão começou, né? Por conta que o Lucas chamou o Shai para participar da dinâmica de pessoas que ele quer fora da casa porque ele acha que Shai é incoerente. O Shai diz que não quer briga, porém fomenta a briga, fica com o deboche e por aí vai. Vocês viram isso nos últimos vídeos. Se você não viu, já abre o canal e maratona. É nóis!